Saúde, o vírus do HPV é transmitido por relações sexuais desprotegidas, podendo causar diversos tipos de doenças, como o câncer genital. Mas, para isso, já tem proteção, que no caso é a vacina do HPV. E, para uma maior proteção, ela foi ampliada para outros grupos pelo SUS. A reportagem do Emerson Willian. O Ministério da Saúde anunciou recentemente que a vacina contra o vírus do HPV está disponível a todos os usuários da profilaxia pré-exposição, a PrEP. Para a infectologista Renata Congro, a decisão foi assertiva e garante uma proteção combinada às infecções sexualmente transmissíveis. Porque ela acaba oferecendo a vacina contra o HPV, que também é uma infecção sexualmente transmissível para o grupo de maior vulnerabilidade. A vacina, ela protege contra quatro sorotipos do HPV, contra os seis e onze, que são os responsáveis por causadores das verrugas anogenitais, e os dezesseis e os dezoito, que são os subtipos responsáveis pelas lesões oncológicas. A gente sabe hoje que setenta por cento dos cânceres de colo de útero são responsáveis, são ocasionados pelo HPV e mais de 80% dos cânceres anogenitais também são responsáveis pelo HPV. Então, por mais que essas pessoas já tenham tido contato em outras relações com o HPV, é muito importante ainda que elas façam uso da vacina, liberado para o grupo da PrEP, que é um grupo de maior vulnerabilidade. Para este grupo, diferente do que está previsto no PNI, o esquema vacinal será composto em três doses, todas disponíveis gratuitamente nas unidades básicas de saúde. O uso contínuo da PrEP é essencial para evitar a transmissão do HIV. A gente começou com essa terapia no Brasil por volta de 2016, então ela é destinada aos pacientes de maior vulnerabilidade. A gente oferece a medicação antirretroviral para essas pessoas, que são HIV negativas, com o intuito de elas não adquirirem a infecção pelo vírus. O medicamento é ofertado gratuitamente pelo SUS. Interessados podem estar fazendo o cadastro na sede do Programa de Combate e Controle ao EST-AIDS, localizada no bairro Santos Dumont. É necessário que o usuário seja HIV negativo e tenha entre 15 e 45 anos de idade. Em Três Lagoas, segundo o Programa de Controle e Combate ao EST-AIDS, 144 pessoas estão cadastradas para receberem a PrEP, mas apenas 75 delas fazem o uso regular do medicamento. Apesar da eficácia no combate ao HIV, a PrEP não previne contra outras infecções, sendo ainda necessário o uso do preservativo, por exemplo. O uso destes recursos são chamados de prevenção combinada. Diante de uma necessidade de diminuir o número de casos novos de infecção na população de maior vulnerabilidade, a gente tem esse protocolo de prevenção contra o HIV, previne apenas contra o HIV e não contra as OSTs, e por isso que a gente precisa e oferece sempre a prevenção combinada. Acesse o nosso site www.prEP.com.br